Nesta aula, nós vamos aprender francês básico para usar na sua viagem para a França. Se você que é iniciante quer causar uma boa impressão logo na sua primeira chegada com essas palavras e frases que nós iremos ver, te darão uma boa base para começar a se comunicar e também se virar no país. Então vamos começar! A primeira palavra que nós vamos aprender é o bom dia. Bom dia em francês se diz bonjour, bonjour. O bonjour pode ser utilizado o dia inteiro, na parte da manhã e também na parte da tarde. Você pode praticamente utilizá-lo o dia inteiro, mas quando for de noite nós usamos o bonsoir. Bonsoir, que significa boa noite. Uma frase boa para começar é perguntar como a pessoa vai. Em francês se diz... Ou, de maneira formal... Ou, de maneira formal... Para pedir ajuda é muito bom usar o com licença, senhor, você pode me ajudar. Para isso... Em francês se diz... Excusez-moi, monsieur. Com licença, senhor. Excusez-moi, madame. Com licença, senhora. Pouvez-vous m'éder, s'il vous plaît? Pouvez-vous m'éder, s'il vous plaît? Você pode me ajudar, fazendo um favor? Então é bom... Nunca esqueça de utilizar o s'il vous plaît, após você fazer uma pergunta. Exemplo... Estou perdido. Pode me dizer aonde fica o metrô, fazendo um favor? Outra pergunta que não pode faltar é perguntar onde fica o banheiro. Em francês se diz... Où sont les toilettes? Où sont les toilettes? Excusez-moi, monsieur. Où sont les toilettes? Excusez-moi, monsieur. Où sont les toilettes? Com licença, senhor. Onde fica o banheiro? Após o... A pessoa responder... Você pode dizer... Merci, 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 que significa obrigado. Outra frase também que você pode usar é perguntar onde... Como você faz para chegar a algum destino? Por exemplo, você pode perguntar... Como je fais pour arriver à cette adresse? Como eu faço para chegar a este endereço? Como je fais pour arriver à cette adresse? Você pode pegar um mapa, por exemplo, e apontar... Como je fais pour arriver à cette adresse? Como je fais pour arriver au Champs-Élysées, s'il vous plaît? Como je fais pour arriver au Champs-Élysées, s'il vous plaît? Outra frase muito... Muito boa quando você for ir para o restaurante... Querer tomar alguma coisa... É usar o... Je vais prendre... Eu vou tomar em seguida o nome daquilo que você quer tomar. Exemplo... Se você gosta de tomar café... Você pode dizer... Je vais prendre un café, s'il vous plaît? Je vais prendre un café, s'il vous plaît? Uma frase muito importante... Para quando você for ir no mercado... É perguntar o preço das coisas. Para isso, em francês, se diz... Combien ça coûte, s'il vous plaît? Combien ça coûte, s'il vous plaît? Quanto custa isso? Fazer um favor... Outra frase muito útil... É... Quando você acaba de comer... Num restaurante... Você... E você quer pedir a conta... Em francês, se diz... Un serveur... L'addition, s'il vous plaît? Un serveur... L'addition, s'il vous plaît? Garçon... A conta, fazendo um favor? Então é isso, pessoal... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... E se gostaram... Peço para que vocês se inscrevam no canal... Também... Se tiverem alguma sugestão... Deixem aqui embaixo nos comentários... Que eu... Responderei os comentários... Pois... Assim vocês ajudam o canal a crescer... E eu vou ficando por aqui... Um forte abraço... E até a próxima!